Passou o Natal e vem aí o Ano Novo, tempo de festas e também de muita ressaca. Aliás, hoje, segunda-feira, tem muita gente nesse estado. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com a nutricionista Sirlane Ferraz. Sirlane, tem como curtir a festa de bem com a saúde? Com certeza. Eu acho que o mais importante é as pessoas saberem fazer as escolhas. E isso é o que eu menos percebo que está acontecendo nas casas. Então, quer dizer, as pessoas vão durante o dia para as compras ou nas vésperas das festas, nas vésperas do Natal, e já mesmo na rua, começam a fazer lanches indevidos, alimentam-se em locais inadequados, nem sempre tão seguros, e chegam em casa sem nenhum limite alimentar, comendo de tudo como se aquele fosse o último dia da vida de cada um. Natal e Ano Novo. Em uma semana, dois acontecimentos que mexem com a cabeça e com o estômago das pessoas. As comidas de final de ano são esperadas por 365 dias. Isso quando o presente que ganhamos não é um panetone ou bombons. Não é todo mundo com sono, com aquela ressaca, que nem sempre é a ressaca de bebida alcoólica. É uma ressaca porque o corpo não esteve funcionando como deveria, com os mesmos horários, as mesmas rotinas. Então, várias coisas podem ser feitas. Uma delas é reparar o sono. Então, aquela costilada à tarde é importante, é revigorante e necessária. Outra coisa é mudar a alimentação voltando para aquela vida saudável. Então, fazer refeição a cada três horas e abusar de muito líquido. Lembrar sempre de consumir frutas que muitas pessoas não lembram. Eu conheço pessoas que falam que compram fruta e jogam fora em casa, que estragam, que ninguém consome. E isso é muito comum hoje em dia. E muitas vezes, se a pessoa não tem costume de comer a fruta, fazer um suco. Ou até mesmo uma vitamina à base de leite, colocar gelo, porque é uma forma de ingerir líquido. E chás, né? Às vezes a gente não tem o costume. E é uma coisa que a vovó já ensinou e nem sempre a gente faz. As festas coincidem com o período de maior calor no país. Por isso, o cuidado com a hidratação do corpo deve ser redobrada. Para quem não gosta de água, as frutas podem ser grandes aliadas. Laranja, maçã, mamão, o que vale é a criatividade. As verduras e legumes também devem fazer parte do cardápio. Uma dica é não ir para a festa com o estômago vazio. Você pode cometer exageros. É fundamental seguir corretamente as refeições diárias. Inclusive, coquetéis sem álcool, para pessoas que não gostam de bebida alcoólica, que é uma forma de consumir fruta. As próprias frutas secas, as oleaginosas, castanha, nozes, que nessa época é tão famosa e nem sempre tão consumidas. E são pequenas porções, já são suficientes para manter a saúde. Apesar de elas serem caras, a gente pode consumir só um pouquinho e fazem muito bem. Outras coisas na ceia de Natal. As frutas que raramente a gente consome, por exemplo, nectarina, kiwi, que não são frutas tão populares, mas que podem ser inseridas nessa noite. Inclusive, consumidas antes do jantar, porque assim você já está com uma satisfação maior e vai jantar um pouquinho menos. Antes de ir para as ceias, agora a ceia do ano novo, come um pouquinho em casa antes de se esbaldar na ceia da casa de quem é que a gente estiver indo. Então, se alimentar um pouquinho, não ir para as festas com fome. Isso é muito importante.